E aí meus lords, tudo tranquilo? Emperor aqui rapaziada Finalmente uma DLC boa Para o Hearth of Iron 4 Meus amigos, precisava Cara, a gente precisava, mano O jogo, ele tava faltando Um conteúdo maior, bom E o primeiro país que a gente jogou foi a Alemanha Foi realmente um conteúdo muito positivo E muito bom, mas hoje Vamos jogar com outro país Finalmente Depois de tanto tempo Depois de 8 anos Do lançamento do jogo Finalmente A Bélgica tem uma árvore de focos E vamos lá, guys Bélgica, mano Eu não acredito que eu tô falando isso, cara Eu achei que ia passar ano E passar ano e passar década Iam anunciar o Hearth of Iron 5 E não teríamos uma árvore de foco pra Bélgica nem pra Áustria Eu ia ficar maluco, ia ficar doido Mas temos e Parece que tá muito interessante A da Áustria eu já vi uma rapaziada elogiando Dizendo que tava boa A da Bélgica eu não vi muita coisa ainda Vamos ver agora, tá? Temos aí 8 milhões de população É... Sabe como é que é, né? É... Meio ruim Mas dá pra começar a fazer uma brincadeira Pelo menos aqui na região do Benelux A gente tem 17 fábricas Uma boata, tá? A gente tem Sport de Guerra 0 Não preciso nem falar nada Ele é horroroso Não tem muito... É a famosa velha guarda corrupta, né? É o... O Pokémon não evoluído brasileiro Só que o Brasil também tinha, né? O Brasil tinha a velha guarda corrupta A guarda presente corrupta E a guarda futura corrupta também É, não tem jeito Então... A jovem guarda corrupta No Brasil também? É, no Brasil também Então a gente tá acostumado com isso Com a velha, com a antiga Com a nova, com a que vai ser Com a que não foi Com a da outra realidade Do outro universo paralelo Tudo corrupto Mas tudo bem Aqui a gente tem Barreiras linguísticas, né? Dividido entre o francês E o neerlandês Tá bom Flamengo Aí, ó O francês falado na região de Valônia E o neerlandês falado pelos Flamengo Ixi, Maria Agora, agora nada, né? Chasseurs Ardenais A gente tem um negócio de floresta Porém, a gente perde Bônus em montanha Cicatrizes da grande guerra Sempre tem Bélgica Tá bom A gente remove isso aqui A gente tem corrupção Parece que realmente É um estado bem corrupto Lembra um certo aí, né? Não vou falar mais dele A gente tem a recessão Excelente Lembra o nosso também Moral da história A Bélgica De 1º de janeiro De 36 É O Brasil De 2024 É a mesma coisa Um e o outro Mesma coisa Então Eu também já estou acostumado Com isso E já estando acostumado Com isso Acredito que seja Também Bem fácil Para Corrigir Essa situação Então vamos lá Vamos escolher uma árvore de foco Boa E vamos ver O que que essa Bélgica Finalmente Uma árvore de foco Para ela Tem para nos oferecer E vamos lá Rapaziada 1939 Período Complicado Para o Emperor Na teoria Mas como a inteligência artificial Está aleatória A gente está em uma situação Bem positiva Tá? Como assim Emperor? Basicamente Guys A gente Está com Uma Bélgica Que não é mais Bélgica É Vlanderen A gente ficou do lado De Vlanderen Do norte Aqui A região que fala Holandês Ou Neelandês Um negócio desse E aí A gente colocou O Léon De Grelle No comando Junto com o rei Então o rei também Tem muito poder Nesse país E o Léon De Grelle Como líder do governo Digamos assim E agora Finalmente Depois de tanto tempo Parado A gente consegue Ter um foco Para invadir Os nossos vizinhos Então agora Eu vou estar invadindo Tanto os Países Baixos Como também O Luxemburgo São duas invasões Bem tranquilas Bem fáceis Então eu não vou Estar me preocupando muito Gravando muito Nosso exército Está muito forte Então não tem luta 16 divisões Mais 13 sendo treinadas E olha esse template Para uma Bélgica da vida É muito forte Esse template Então Começamos a nossa brincadeira Vamos dominar aqui O nosso vizinho E vamos Tentar estabelecer Um país bastante forte Nessa região E é um país Um pouco complicado Porque a gente tem que resolver Problema de corrupção Tive que resolver Problema de economia Muitos problemas De exército Então ainda tem Muita coisa para fazer Mas dominação Que é bom Até agora nada Então Começaremos É guys Aqui acabou Mano A guerra acabou De começar E aí aqui Já acabou A gente está com Exército bastante Forte Então é só Cercar os caras Daqui Nem precisou Mano Já ia falar Cercar os caras Ia ser um cerco Delicioso A gente ia cercar Praticamente todo O exército Da Holanda Mas nem precisou Invadimos rápido Por esse cantinho Aqui Fizemos cerco Capturando capital E etc Então acabou A Holanda Então primeiramente Eu vou estar fazendo A anexação Dos territórios deles E vou estar fazendo Um puppet Das índias orientais Vlanderianas Eu espero que seja Desse jeito Que se fala Extremamente complicado De falar Deve ser Vlanderian Vlanderiana Mãe Eu esqueci De pegar As fábricas Mãe Eu podia Ter um país Agora E esqueci De capturar As fábricas Agora Foi que deu Porra mesmo Deu Foi o carai Ferrou Foi tudo Mas não importa A gente conseguiu Muito recurso Muito território Vamos continuar Agora No Luxemburgo Meus amigos Vamos lá Que em um ano De jogo Aconteceu mais Do que na gameplay Inteira Agora somos O Dietland E temos Uma bandeira Horrorosa A um ponto De que Me dá vontade De parar de gravar Só de olhar Para essa bandeira Então vamos trocar Ela o mais rápido Possível Exigindo Calais Calais da França Sempre o Calais da França E eu Salvei o jogo Para a gente ver Como que vai acontecer A gente tem uma França Em guerra contra a Alemanha Que está em guerra Contra a Áustria Que está em guerra Contra a Tchecoslová Que está em guerra Contra a Polônia Então a Alemanha Na teoria Deveria ser Que está em guerra Contra a Lituânia Então a Alemanha Na teoria Deveria ser esgurmitada Mas a prática Mas a prática É que os caras Estão resistindo Teve um Portugal Que declarou guerra Contra a Espanha Não me pergunte O que aconteceu Que eu não sei Provavelmente Não faço a mínima ideia Do que aconteceu aqui E Agora Os caras estão Tudo atacando A comuna da França E eu Não vê diferente Aproveitando a situação Maldito Emporô oportunista Vou pedir Entreguem Calé Então eu vou estar Assim Fazendo Algumas Opções Vou estar vendo Algumas opções Começando por Ameaçar uma guerra A gente vai ver Se eles aceitam ou não Se eles aceitarem É risada Champanhe E drink E comemoração E festa Se não aceitarem O save Está lá E E Não aceitaram não Hein mano Assim Eu consigo ganhar Uma guerra Dessa França Com uma facilidade Gigantesca Mas A gente tem Uma árvore de focos Está uma árvore de focos Nada Põe a França Mano No dia que o Empero Tentar fugir De uma guerra Contra a França Pode me tirar Meu nome de Empero Porra França da segunda Guerra Mundial Está maluco Filho Vamos refletir A respeito Sai fora É guerra Sai fora Invasão Do norte Paris Sem defesa Para evitar Destruição Que isso Vamos aqui Blitzkrieg Belga Para invadir A França Está maluco Filho Que eu vou Arregar Que eu Maldito Empero Por pensar Em arregar Para a França Não Não Guerra Contra esses Caras Aí No começo Horror lutou nisso aqui na borgonha cara como eu odeio esse nome traduzido velho meu deus na agonia cara todos os nomes traduzidos me dão agonia cara reich alemão nossa senhora cara reino unido lixo reino unido tudo bem cara borgonha ai 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 não dá não cara esses nomes traduzidos eu fico caraca noruega dominou dinamarca ai que legal e agora estão invadindo a união soviética o que significa que primeiramente a gente fez toda essa loucura conseguimos invadir a francia conseguimos capturar bastante território e declarar a borgonha tem core nesse território todo mas de jeito nenhum mano tem um core no território da borgonha que era antes que é tipo só cortado aqui assim mais ou menos assim essa parte cortadinha aqui assim mais ou menos até paris e eu né a gente foi longe digamos assim né fomos lá tá dominando a francia e aí viramos era bélgica virou valonia né valonia e dominou benelux virou no dia de etiland e agora dominou francia virou borgonha só para no final a gente vir e voltar para bélgica só para depois disso tudo a gente voltar a ser bélgica ai é duro mano é um absurdo isso aqui é um absurdo como pode cara tudo bem que eu sou anos luz mais essa bélgica aqui da hora pra caramba do que a borgonha traduzido nome horroroso aquela bandeira horrorosa deles e tal então fica bélgica mano essa cor de roma bélgica com cor de roma porque emprota com a cor de roma porque bélgica era uma tribo a não lembro se era germânico não acredita depender acho que até era cara tribo de origem germânica ou pelo menos dessa região aqui da bélgica e aí eles eram a tribo muito forte não muito forte né mas uma das tribos fortes que trabalha né ea belga os belgas eles eram expressivos em relação aos outros né e aí a roma né chegou nesse território aqui para caraca tá tribo até que forte lá os belgas lutaram bem tem as casa boa tem um desenvolvimento melhor do que as outras tribos vamos respeitar essa tribo belga e aí os romanos vieram tiveram né de certa forma um respeito com os belgas e aí a gente pegou esse respeito romano e declaramos a bélgica porque se após o próprio grandioso império romano respeitou a nossa identidade belga porque que a gente não vai respeitar e aí no final das contas voltamos a ser bélgica só que primeiro com a cor de roma porque é isso né roma respeitou a gente tal então a gente tem que se respeitar porque o grande império respeitou então a gente tem que se respeitar porque respeitado por respeitado de respeitado do respeitado que foi respeitado no passado que pode ser no presente mas que pode ser respeitado no futuro que foi respeitado por roma que tem que respeitar por nós então confia nos cara que os cara tão certo por voltar para ser bélgica mesmo e a bandeira legal até agora a melhor bandeira do vídeo mano a bandeira diferente pô o porco aqui o javali pô a auréola aqui de roma as cores também da hora bonita bandeira legal entendeu e por isso mesmo que a partir de agora eu vou aproveitar que a alemanha tá atacando a união soviética e eu vou atacar a alemanha olha esse avanço aqui que a gente fez mano não tem jeito cara eu peguei os cara de caro sacurita eles estão invadindo a união soviética vai dar tudo certo vai dar tudo certo do nada vem a rapaziada aleatória que não é mais tão aleatória dado o tamanho do território que a gente tinha antes né invade a alemanha e é aquela famosa história né assim como para a alemanha está para a francia a francia está para a alemanha que está para a bélgica está para alemã que dá para ele por aí vai né famosa estratégia francesa só que elevada ao quadrado né país vazio país aberto para evitar a destruição o problema é que eu vou ter que enfrentar o japão né mano nossa senhora os estados unidos domina tudo bem não tem não tem mais uma alemanha gigantesca do vídeo passado para dominar e tal os estados unidos domina o japão tá em casa não vou precisar ir até lá não é ó emperora que que é isso aí cara mano me pergunta não não me pergunta não os estados do reto a ferram quatro eles são grandes demais eu tento fazer uma fronteira bonita quer dizer tava bonita antes né poderia ter acabado antes antes de invadir a alemanha acabava tá perfeito a fronteira tava bonita bem localizada geograficamente economicamente muito forte e tal território tamanho bom demais não precisar colônia tínhamos várias inclusive né não precisar mais de território do que eu peguei e aí eu vou invado a alemanha e faço que o empera faz melhor loucuras que é o famoso perde o controle o empera perde o controle não sabe mais o que fazer e aí moral da história deu bom para a gente eu achei que ia complicar um pouco mais né a alemanha e seus aliados estavam em guerra contra o mundo inteiro então facilitou eu invadi numa blitzkrieg absurda a alemanha fizemos eles render a itália por algum motivo não entrou na guerra contra a gente tá eu fiquei tipo assim mano a itália vai me bazuca que enquanto eu tô invadindo a alemanha a itália vai invadir aqui por baixo a itália não invadiu por baixo eles ficaram na deles eles estão na estavam né que agora esse ferraram eles estavam na aliança com a alemanha e não entraram na guerra contra a gente e aí eu vou lá então agora eu vou bazuca a alemanha país aberto francesa país aberto para evitar a destruição para pegar uma alemanha para tudo direitinho legal e aí a gente tem uma bélgica esquisita feia nossa que coisa horrorosa mas fortíssima território grande cor bonita e bandeira muito forte muito foda e colônias né cara eu consegui também eu parei pensei né eu preciso de mais colônia que o congo ele já é pequeno né só o congo belga e já é pequeno um país um pouco território parei pensei eu preciso aumentar as minhas colônias e aí eu consegui esses territórios aqui no tratado de paz e o congo entreguei para o congo né e fiquei com esse pedacinho aqui que é o famoso porto aberto para manter a estabilidade das colônias que o emperor sempre faz né para botar tropa ali quebrar os caras caso os caras se rebelem né e aí a gente tem o congo belga aqui como nossa colônia a gente tem esse pedacinho aqui também como colônia tá que a gente conseguiu pegada da américa do sul e temos é claro a nossa colônia imoral na indonésia muito forte o nosso o que que isso aqui gera de dinheiro é brincadeira ainda mais que já passou bastante tempo e a gente tem muito compliance como é comprar esse importo em português mano ferrou eu não lembro não mano é tipo passividade da população de ganho sente já pacificou essas terras então temos uma bélgica forte um país interessante tá a árvore de focos deles é esquisita porque o congo belga ea bélgica tem uma árvore de focos conectadas então o que o congo belga pode fazer de foco a gente também pode fazer para eles e para a gente também né porque a gente lucra no final das contas com isso recursos deles e tal mas é muito complicado pelo menos no começo aí do jogo até 40 até 41 você fazer qualquer foco que ajude o congo belga que você tem que se preocupar no teu país né senão tu vai perder a guerra então essa árvore do congo belga nula a gente tem algumas outras árvores aí tá tem a árvore do rexismo né que seria né ou a parte principal do leão da grela escolhi o outro caminho e esse outro caminho é o melhor de todos cara em termos de dominação da árvore fascista tem um caminho democrático eu achei uma bosta por isso que eu não fiz tem o caminho do rexista que é outro outro fascista né eu também não gostei muito dele e tem um caminho comum na da bélgica que acredito que seja o segundo mais interessante ou até mesmo o primeiro mais interessante eu vou fazer depois o caminho comum na da bélgica para a gente ver como é que vai funcionar mas finalmente cara a gente tem uma árvore para esse país finalmente temos uma dlc boa para esse jogo tá depois de dlcs fracassadíssimas aí que veio a dlc nórdica a dlc da américa do sul uma boa tá veio finalmente uma dlc boa que adicionou mecânica adicionou coisa nova e adicionou árvore de focos para países que na minha opinião importam muito mais na segunda guerra mundial tá então primeira partida aqui com esse mod de bélgica tá vou jogar com todos os países que vieram do mod então é isso aí muito obrigado a todos que vocês que assistiram até o próximo vídeo e valeu